Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o canal Projecar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve. Pra se inscrever, não paga nada. E dessa forma, nos ajuda a continuar fazendo vídeos. E também não esquece do like. Bom pessoal, seguimos hoje então na saga do nosso ômega, ômega do leilão. Então no último vídeo aí ó, aplicamos o primer no carro. E aqui hoje galera, eu já apliquei o controle de lixamento. Então por isso que o carro tá desse jeito aí. Bom, o que nós vamos ter que fazer aí agora então? Vamos começar a lixar, vamos lixar todo o carro aí de novo. Na lixa 400, depois vou lixar com a lixa 600. Pra gente poder fazer a pintura tão esperada do ômega, né galera? Bom, acho que a gente ficou aí 5, 6 dias com chuva direto. Então acabou atrasando aí um pouco. Mas nesse vídeo sai a pintura do ômega, né galera? Bom, vou começar a lixar sozinha aqui que... Fechei em lixa, o que que sumiu, né galera? Então vou começar lixando sozinha aqui. Será que pouco chega o mecânico-chefe pra ajudar também? Porque o carro é grande, né? Tem muita coisa aí pra lixar, galera. Bom, vai me perguntar aí, tá indo pra que lixar o carro de novo? Galera, ó, se tu passar a mão aqui pode ver que o carro tá um pouco crespo, ó. Então agora depois que a gente lixar, vocês vão ver que a mão desliza na lata. Então vamos usar aqui, ó, lixa 400 com água. E o taquinho aqui, chinelinho. Então aqui onde já sumiu todo o pigmento, quer dizer que tá liso. Ó, olha a diferença aqui, galera. Aqui o dedo resbala, e aqui, ó, olha o barulho, aqui tá áspero, ó. Aqui tá bem lisinho. Aqui tá bem lisinho, ó, olha o barulho, aqui tá lá. Galera, que serviço bem trabalhoso lixar todo esse carro. Que carro bem grande. Meu ombro já tá até doendo, galera. É, eu tô lixando aqui, ó, na mão, não tô utilizando a roquete pra gente ter um acabamento melhor, galera. No taquinho aqui, flexível na mão, fica bem melhor na roquete. Então bora continuar lixando aí que tem muito carro pra lixar. E aí, Kiki, que bar me deixado sozinho lixando o carro, cara? É, eu deixei agora. Ó, enquanto eu tava passando, eu tava fazendo um braço ali pra fazer. Na pá aí. Tá, bora lixar, bora lixar. Você narrar aqui no canal, ó. O que que lixando? Sabe que eu não sou de lixar, né, cara? Tá aqui não, não junta aqui, ó. Só lixar também, só tampa aí. Vou lixar tua cabeça aqui. Ó. Tem que sumir todos esses pontinhos aí, ó. Bom, pessoal, então, ó, tava fazendo a estreia lá e o Kiki ficou lixando aí. É, Kiki. E aí, tá gostando de lixar, Kiki? O que que vai gostar de lixar? A gente tem que lixar. Mas não tá, mãe. Aí, ó. Tá bem, hein, tu tá ficando profissional, hein, Kiki? Tá profissional aí no lixo ou o Kiki? Ó, eu prefiro nem fazer bem que você não vai deixar com aquele gostinho que eu tenho que lixar. Não. Aqui é coisa pra agulhar, tá bom. Se não fica muito parceiro aí, aí vai querer que eu passe aqui a estreia lá. Não, tu vai ter que lixar agora sempre, cara. É, é. Então tá aí nosso ômega, agora sim, encontrou lixamento lixado. Já ficou bem lisinho o carro. E aí, Kiki, tá cansado? Não, não, cansado não tô, tô com frio. Tá com frio, Kiki? Molhado. Molhado. Galera, então amanhã, primeira coisa, vamos dar uma boa lavada nele aí, vamos lavar com a lixa. E depois, vamos mascarar o carro pra, o que que vamos fazer depois? Pintar, vamos lá. Pintar, então amanhã vamos pintar ele de verde aí, né, galera? Verde? Tolon, verde Tolon. Nossa senhora. Então amanhã continuamos, Kiki? Vamos descansar. Vamos continuar. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Hoje eu quero pintar esse ômega, galera. Bom, o que que vamos fazer aqui agora, então? Primeira coisa, vamos lavar o carro bem lavado. E vamos lavar usando a lixa 600 aí. E depois vamos mascarar ele pra fazer a pintura. Vamos pintar, inclusive, o porta-malas. Então, bora começar a trabalhar aí, galera. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá. E aí, Kiki, vamos atracar, então? Agora é só plastificar o carro, mascarar ele aí. E me pintar. Não, fundo nada, pintar, galera. Não, gente, pintar agora. Pintar, vamos pintar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Seguinte, galera. Então, tá aí nosso carro já todo mascarado. Pronto pra gente fazer a pintura. Então, galera, vamos usar aqui, ó. Verde Toulon, lá da Maxi Tintas, né, galera. Tinta Cher Williams de qualidade. Então, bora abrir a lata aqui. Galera, tô louco pra ver essa cor. Olha aí, galera, vamos misturar bem aqui agora. A tinta, na verdade, a tinta, na verdade, parece azul, né, galera? Olha aí, ó. É verde, mas parece azul. Então, tá misturada bem a tinta aí, vamos botar na pistola aqui. Depois tem que limpar bem aí pra não estragar mesmo. Depois, depois que servir, depois que servir. Ah, vai virar um pouco. Não tem o que fazer, né? Tá, tá, tá. Deu. Passou a minha mão aqui. Maior. Tá, limpou nada aqui, direita. Olha aí, olha aqui. Por aqui, te limpa a mão tua aí, ó. Tá. O que que queria me pintar as mãos ali, verde, cara? Seguinte, vamos começar pintando, então, porta-mala. Bora lá, galera. Então, bora começar a pintar o Omegão Naki, deixa pra mim. Naki, não, 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 não. Ha, 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 ha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto